Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Sinatra. Sejam todos bem-vindos! Então, hoje quero compartilhar com vocês um vídeo bem legal. Então, vou mostrar pra vocês o quartinho aqui no quarto da minha mãe, que a gente tá se adaptando ali nele. E o Eduardo fez pra mim... Ele fala que é um guarda-roupa, né? Mas não é, eu falo que foi um closet que ele fez pra mim, né? A gente tá meio que se adaptando e providenciando algumas coisas. Então, a gente não quer gastar muito dinheiro. Então, eu comprei algumas madeiras, algumas ripas e pedi pra ele fazer umas prateleiras pra mim. Só colocar a roupa, né? Pra deixar organizada, porque tava tudo dentro de saco, não conseguia achar nada dentro de mala. Então, as roupas estando mais organizadas, a gente consegue se adaptar com o resto, não é mesmo? Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito. E espero muito que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo! Então, gente, aqui é o quarto que a gente tá, né? Ficando. É, tem bastante coisinha pra fazer aqui nesse quarto. Aqui tem uma ripa. Aqui nesse canto tinha um guarda-roupa pequenininho de canto, que não cabia quase nada, né? Que era o guarda-roupa da mãe. Eu ranquei. E ali naquele canto que vai ficar, né? A prateleira pra gente poder colocar as roupas. Aqui tá a pequena bagunça de saco de roupa, mala, enfim, tá a maior bagunça. Mas eu tô colocando tudo, né, no jeito. Aqui tá o trabalhador fazendo, nossa prateleira. Roupa pra lavar, roupa que eu já recolhi, que tá dobrando em cima daquela mesa. Roupa na máquina lavando, tem roupa no varal, enfim. Todas as roupas que eu trouxe, eu tô lavando tudo de novo. Tô guardando elas tudo limpinha e cheirosinha. Então, bora ficar com o vídeo. Espero que vocês gostem muito. Tchau. 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 Tchau.